No próximo programa vamos fazer receitas fáceis de transportar e que pode levar para qualquer lado, de forma saudável, que não lhe vão dar muito trabalho e ainda usando ingredientes simples e que podemos ter em casa para qualquer situação. Por isso espero que não perca e que fique ligado a este canal para ver tudo o que temos preparado para si. Com todo o gosto, hoje no S+.